É isso aí, cestou minha gente, meio-dia e quarenta e nove, SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo. Nessa sexta-feira gostosa, a gente vai ter muita informação, a gente tem artesanato, a gente tem música boa. Dá só uma olhada que a gente separou para vocês. No programa de hoje, vamos falar de Ikebana, uma técnica japonesa linda que você vai poder aplicar aí na sua casa. As doenças de outono e inverno, vamos conhecer para nos prevenir. E sertanejo com muita alegria, hoje nós recebemos Naldo Barretos no SBT e você. Delícia, não é, gente? Quer tema mais gostoso para essa sexta-feira aqui? Pois é, então fica com a gente porque está bom demais. Depois do SBT e você tem a Hora da Verdade com o Jean Dornelas, viu? Então você fica na programação aqui do SBT que está show de bola. A gente vai começar com muita informação, principalmente para você que tem idoso em casa, para você que tem criança em casa. As doenças que podem vir na troca de estação. A gente está no outono e inverno agora, né? Então eu vou conversar com o Dr. Rael Lucas Matimoto, que é o otorrino, para a gente já ir pensando e se prevenir para que nada aconteça, né, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Sim, com certeza. Boa tarde, Mira. Obrigado por ter convidado a gente para estar aqui. E boa tarde a todos os telespectadores. Doutor, não é bem isso? Vai mudando a estação, a gente também muda muita coisa, né? Tudo bem que a nossa região aqui é super quente, é verão o ano todo, não é? Mas às vezes a gente quer tirar um cobertor do armário, a gente quer tirar uma manta, quer dormir um pouquinho mais aconchegado e daí aquela manta está cheia, cheirando mofo, cheirando guardado. O que pode acontecer nessa época aqui que pode prejudicar a nossa saúde? O que acontece, Mira, é que frequentemente, nessa época do ano, o tempo acaba ficando muito mais seco e a umidade do ar relativo acaba diminuindo muito. Isso causa um ressecamento das mucosas nasais, mucosa da orofaringe e propiciando o aumento de infecções virais, bacterianas e também quadros alérgicos, como rinites, asmas e outras complicações decorrentes dessas doenças. Isso tudo é para quem já tem aí uma predisposição, para quem já tem uma alergia, sei lá, um bronquite, alguma coisa assim? Ou para quem também nunca teve, pode acontecer nessa época? O que acontece, Mira, nessa época do ano é que frequentemente, quem já tem esse tipo de doença, ocorre uma exacerbação muito grande, acaba tendo uma piora dos sintomas e o paciente começa a ter quadros graves. Mas até aquelas pessoas que nunca tiveram nenhum episódio podem apresentar, não é porque eles nunca tiveram a doença que eles não podem começar a ter. E eu falei de criança no começo, falei de idoso também, eles são realmente duas fases de idade que pode acontecer com mais frequência? São duas fases de idade mais sensíveis, né? Por causa que a criança, a imunidade dela não está totalmente formada, ela ainda está em formação. E o idoso, pela idade também, o sistema imunológico dele também é um pouco enfraquecido, tendo uma sensibilidade maior a essas infecções. Mas isso não quer dizer que pessoas como a gente adulta, sadias, com alimentação boa, que não possam ter o mesmo quadro, bem parecido com o deles. Então, tem que prestar atenção certinho. Por quê? Porque a gente não vai conseguir mudar o tempo, não é verdade? Isso aí a gente deixa lá com o seu Pedro, não é? A gente tem que fazer o que a gente pode aqui embaixo. Varrer a casa, mexer, tirar a cortina para lavar, sacudir o tapete, levantar a poeira do chão. Nessa época do ano, é um pouco pior? Não é que você vai ser porquinho e não limpar a sua casa, não é isso que eu estou falando, tá? É evitar esse tipo de coisa. Ajuda, doutor? É, o que você puder de evitar de poeira nessa época do ano, é o que você falou já. Tirar as roupas que estão guardadas, porque agora começa uma época de frio. Então, já fazer uma higiene adequada dessas roupas. Roupas de camas que estão guardadas há muito tempo. Quando você for fazer uma limpeza da casa, abrir bem a casa para ter uma ventilação adequada. fazer a limpeza das cortinas, mas de uma maneira adequada para que quem tem esse quadro de rinite não comece a ter um quadro exacerbado da doença. Perfeito. Então, vamos evitar os pós aí. Daqui a pouco eu vou continuar a conversa com você, doutor, porque eu quero saber a respeito do que a gente pode pingar no nosso nariz para dar aquela lavadinha. Não é verdade? Quando meu filho era pequeno, doutor, eu pingava a aguinha do banho. A aguinha morna da banheira, assim, no narizinho do nenê, até sair a caquinha toda. Agora, gente, o que a gente pode fazer? Será que é legal passar? Será que não é? Esses soros que vendem na farmácia, será que essa hidratação do nosso nariz ajuda ou será que piora? Daqui a pouco você conta para a gente. Com certeza. Tá bom? Porque agora eu tenho um recadinho para vocês aí, os prêmios do Saúde Cap. E quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a nossa região tem que aproveitar os prêmios do Saúde Cap dessa semana. No primeiro prêmio tem uma moto Honda CG, no segundo um Mob Easy, no terceiro um HB20, e no quarto prêmio tem uma Chevrolet Tracker 1.4. Aproveite também os giros da sorte com 20 prêmios de R$ 2.000. Você compra o certificado de contribuição que custa R$ 10,00, depois acompanha o sorteio aqui no SBT dia 31 de março, e lembrando que a realização é do Hospital de Amor. E ó, agora é hora de mostrar para você o vestido que eu escolhi para essa sexta-feira, né? Olha que coisa mais linda, pode descer até o chão, faço questão de mostrar todos os detalhes aqui, ó. Ele é da Raiz, mas você sabe onde eu achei? Na Karina Moro Outlet. Eu quero muito que você vá lá conhecer essa loja, tá? Já te falo todos os dias, é uma dica de amiga, gente, que eu tô te falando aqui. Não é jabá, não, tá? As roupas lá da Karina Moro fazem parte de um novo conceito de Outlet aqui em São José do Rio Preto. Você vai encontrar as marcas de shopping com descontos altíssimos. Tem sapato, tem roupas para festa, tem roupa para o dia a dia, enfim. Aquela marca que você gosta, você vai encontrar lá na loja. Então anota o endereço direitinho, rua Independência 3510 aqui em São José do Rio Preto. Você vai ser muito bem atendido, depois você me conta, tá bom? E vamos continuar com o programa? Você já ouviu falar em Ikebana? Ikebana, aquela arte japonesa dos arranjos florais, aquela coisa linda, não é? Mas não é simplesmente um arranjozinho, não, viu? Que a gente vai lá e coloca a florzinha onde a gente quer. Tem tudo um simbolismo em cima disso, nessa montagem, uma energia gostosa, né? E quem vai explicar para a gente e trabalha com isso é a Leila Rogério, que é professora de Ikebana. Tudo bom, Leila? Seja muito bem-vinda à OSBT e você, viu? Você tem essas doençazinhas de inverno, coceira no nariz, rites, essas coisas? Tem, tem. Tem alergia nos olhos também. Eu imagino, né? A gente tem que ficar tomando cuidado, você que mexe com as coisinhas, assim, para não... Tem, a gente tem que hidratar. Inspirar, hidratar bastante. Bom, vamos lá. Eu falei ali por cima o que é a Ikebana. Eu falei direito? O que é? Explica. A Ikebana, assim, no sentido literal da palavra, é dar vida à flor. Mas dentro da Ikebana existem vários estilos, várias escolas de Ikebana. A nossa escola é Sanguetzo. E cada escola... Essa que está escritinha aqui. Sim. E cada escola carrega a sua filosofia. A nossa filosofia do Sanguetzo é de integrar o homem à natureza. Ou seja, fazer com que ele volte ao seu estado original com o qual ele foi criado. Uno à natureza. Não deixa de ser uma bela terapia. Sim. Não é verdade? Além de uma terapia, podemos dizer que seja, assim, uma terapia para a gente, mas é uma terapia, ela é ostensiva, porque ela causa boa influência nos ambientes e para todas as pessoas que entrarem em contato com ela. Viu? Só que delícia. Então você vai fazer uma Ikebana aí na sua casa, porque a Leila é demais e ela vai te ensinar hoje. Pega seu celular e você vai tirar uma foto da televisão agora que eu vou te passar os materiais que você precisa para fazer essa Ikebana. Tá bom? Vamos lá? Um vaso com água, você vai precisar de um ranadome, é assim que fala? É, um ranadome. Ranadome, que é o fixador de plantinhas, eu vou te mostrar já, tá bom? Ou aquelas esponjas também, pode ser. Você vai precisar de uma tesoura de poda, uma toalha para as mãos, uma vasilha com água para o mizukiri. É isso? Mizukiri. Mizukiri. E essa técnica, né, de corte, de absorção da água também. Vai precisar também dos raminhos, tá? E três flores. Eu quero te perguntar uma coisa antes de começar, Leila. Eu posso fazer isso com flores artificiais ou a Ikebana é somente com flores e plantas naturais? Somente com ramos e flores naturais. 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 Ai, adoro. Então vamos começar? Vamos. Hoje o modelo básico que nós vamos realizar é no estilo moribana, ou seja, esse vaso baixo, nós chamamos de suibã, com água, apenas, nada mais. Ah, tem aguinha aqui, tá, gente? Tem meio dedo aqui de água. E o fixador de plantas, que é o ranadome. Esse aqui, ranadome. É. Esse é o ranadome. 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 Que tal? Ele é um fixador de plantas. Ranadome. Ó, pesadinho, né? Pesadão. Porque ele tem que sustentar os ramos. Se não tiver, esse aqui pode ser a esponjinha, é isso? Então, a esponja, ela, para essas técnicas de Ikebana, ela dificulta o processo, tá? É maior esse aqui. Mas no caso de não ter o fixador ranadome, a gente pode também providenciar uma esponja floral, tá? O que a gente faz com ele? Vamos colocar na água. Bem no meinho, é isso? Não, no centro do vaso, somente se o vaso for estilo compoto chinês, tá? Tá? Nós procuramos sempre ou para o lado, um pouquinho mais à esquerda ou um pouquinho mais à direita, quem determina é o ramo, sempre a direção, né? Porque no centro, assim, do nosso ser, tem algo divino. Então, o centro a gente deixa para o divino. Deixa para o divino, tá vendo? Ai, que coisa linda! Gostei disso, Leila. Eu não consigo virar o vaso para você, tá? Porque tem água aqui dentro. Mas pensa no centro, que ela pôs um pouquinho na lateral, tá bom? E aí a gente começa com o quê? Três ramos principais. O modelo básico que nós vamos fazer hoje, a expressão do crescimento vertical, você é choku seitai. Choku seitai. Choku seitai. Você não é nada japonesa, você tem esses olhos azuis maravilhosos, da onde você aprendeu tudo isso, hein? Ai, era paixão pela cultura mesmo. Eu pratico ikebana há muitos anos, então a gente vai convivendo e vai aprendendo. Então, assim, três ramos, três ramos principais. Hoje nós estamos utilizando três folhas de estrelítia, tá? É uma coisa fácil de encontrar, tá bem? E nós vamos trabalhar, assim, numa trilogia, representando o elemento sol, o elemento lua e o elemento terra. Quando a gente vai colher as flores, assim, os ramos, a gente já tem que pensar no que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhá-las, né? Para não haver desperdício também. Porque nós, como nós vamos trabalhar com a natureza, nós temos que pensar nisso, né? Isso aí. Bom, escolhi os três ramos principais e vou fazer, vou começar pela medida dos ramos, tá? Então, eu vou levar em consideração aqui o diâmetro do meu vaso, é redondo. Se fosse quadrado, retangular, no sentido do comprimento longitudinal, tá? Então, aqui, como ele é redondo, então eu vou medir uma vez, duas vezes, mais a altura do vaso, tá? Duas vezes mais a altura. Na altura do vaso. E vou cortar. Esse é o meu ramo do sol. Fácil, até agora tá fácil. Agora eu vou usar a técnica do Mizukiri. Tá. Que é cortar sempre os ramos e flores dentro da água. Por quê? Por quê? É, isso prolonga a vida das plantas, né? Ela não leva aquele susto quando ela entra em contato com o oxigênio. Ah, que bonitinho. Tá? Então, assim, sempre que a gente for cortar as flores, a gente faz esse processo. Certo. Aí, então, a gente vai fazer nos três, é isso? Escolhi esse ramo, a medida do segundo é dois terços do primeiro. Dois terços do primeiro. Então, eu vou segurar. Ela tá me ajudando, gente, olha. Lógico. Tenho duas mãos esquerdas, você sabe, né? Mas eu tento. Depois de começar a fazer a Ikebana, você muda, pode deixar. Ai, meu Deus, vai querer. Aí, o terceiro ramo, tá? Certo. Nós vamos fazer metade do primeiro, né? Então, são os três tamanhos aqui. Eu vou tirar aqui fora, gente, porque tá bem comprido, então. Isso. A gente depois termina aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, dona Leila, vou deixar você colocando dois e deixando mais um depois, pra gente terminar no outro bloco. Tá certo. Tá bom? Que depois a gente já entra com as flores também. Se você precisar cortar, acho que você pode ir cortando e fazendo e já volto aqui pra mostrar como é que é. Combinado? Já vem. Sabe por quê? Hoje a gente vai receber um cara aqui, o nome dele é Naldo Barretos. Viu? Naldo Barretos. Ele tá aqui na nossa região pra divulgar o trabalho, né? Mas antes disso, eu quero que você dê uma olhada no clipe que ele gravou, bebê, em Las Vegas. E aí, garçom, quero mais uma dose pra afogar as marcas. Tô vendo que hoje as moda é derramada. DJ, toca mais uma que eu vou esquecer. Nessa bandida azul. Perdi conta das vezes que me machuquei, abri meu coração, mas sei que vacilei. É, o cara é chique no último. Você tá pensando o quê? Naldo Barretos ao vivo no SBT e você, junto com o Josué, com o Vinícius. Prazer em receber vocês aqui. Obrigada por ter vindo. E aí, como é que é? Foi gravar em Las Vegas? Me conta esse babado. Então, menina, primeiro é uma satisfação, viu, Mira? Tá aqui no seu programa com essa luz maravilhosa e sucesso de audiência. E agradecer meus grandes irmãos aqui, o Vinícius e o Josué, que tá acompanhando o Naldo Barretos. E, olha, então fiquei muito feliz. Tô muito feliz pela repercussão que o trabalho tá tendo, né? Principalmente agora, tocando na maioria das emissoras no Brasil. E aqui no interior, onde foi... Onde tudo começou, né, Mira? Onde você é? Na verdade, eu sou sul-mato-grossense, sou de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Mas morei, eu comecei a minha carreira musical em Cajubi, uma cidade aqui do lado, né? De Cajubi. Você já tem um carinho pela região. É, Cajubi é uma cidade coração, né? Na verdade, a região aqui de São José do Rio Preto, o interior paulista, que pra mim, é, consertei o guardo no coração e tô muito feliz por estar ainda tocando nossas músicas. E com esse vozeirão, você pensa que o cara é o quê? O que você pensa que o cara é também? Locutor de rodeio há quantos anos? Profissionalmente, narrei praticamente 14 anos profissionalmente. Se eu pedir, tipo, uma rima agora aqui assim, você faz o que eu quiser? Pode pedir, na hora. Vou pedir uma, assim, com bastante criatividade. Oh, meu Deus do céu. Bastante criatividade. SBT e você. SBT e você? É assim, ó. Do gelo tiro faísca, do gelo tiro fumaça. De cinco carvalos bons, eu fiz um de raça. Não há moia nesse mundo que faz nós, cowboys, lagar a cachaça. Com certeza, todo mundo não pode perder. Aqui, ó, a melhor programação. SBT e você. Ah, que legal, gente. Eu não ia conseguir sair da primeira frase. E é o seguinte, aqui é só alegria, adrenalina. E aqui assistindo o povo pira, SBT e você, com a nossa grande amiga Mira. Muito bom. Que legal, né? Muito legal. É bom demais. É o dom, né, gente? Agradecer a Deus. Você pensa antes? O que você faz? Ou vai saindo, assim? Tem versos que, na verdade, a gente faz, escreve antes para você gravar um CD. Tem umas coisas que são meio prontinhas, assim, né? É, mas a maioria, quando você está dentro da arena, é tudo improviso. Alguém brinca com, dá um tópico, dá um título lá e, de repente, eu estou na rana montaria. Abriu a boca da cancela, viajou, vai com Deus, olha lá. Sensacional, porteira do SBT e você, gente. Uma salva de pernas, Amira. Ai, que da hora, né? E nisso, alguém fala algum título, aí você já vai bolando já o verso. Já vai. Depois, na sequência, sai. Boa, que gostoso, né? É, muito bom. Porque é a animação, né? A animação do rodeio, tudo está nas mãos do locutor, não tem jeito, né? Está nas mãos do locutor, mas também, mira, o DJ, eu costumo dizer que 70% da vida do locutor dentro da arena é o DJ. Então, eu quero parabenizar, mandar um abração carinhoso. Inclusive, o Guto, né? O Guto, todo o pessoal lá do cabeça, a galera que está se dando essa força, parabéns a todos os DJs que são responsáveis aí pelo espetáculo do locutor. Porque se o DJ, você fala assim, ó, eu quero uma música alegre. Daqui a pouco, ele coloca uma música, ah, pronto, não dá não. Então, eu estou sabendo que vocês aqui hoje têm uma música bem alegre, bem pra cima, bem gostosa. Um popurri bom demais, é modão, é tudo. Então, fica à vontade, a casa é tua, para encerrar nosso bloco. Aô, que bacana. Vamos cantar. Naldo Barretos ao vivo. Aô, beleza, para toda a galera de Cajubi, todos vocês em peso ouvindo aí, ó, e curtindo o SBT e você com a grande amiga Mira. Obrigado. E essa música aqui é um dos trabalhos do Naldo Barretos também, que essa música chama-se Chorei de Novo. Aí, chorei de novo. O Caisson desce mais uma que não ganhou do jogo. Vou afogar as pagoas, mandou do barco bem. A morte do saldo vem pra junto chegar. Aí, chorei de novo. O cachorro vira lata jogado na rua. Vendo de bar em bar e a cuba é sua. Me afogando na cachaça se ela não voltar. Aí, chorei de novo. Caisson avisa a ela que vou em torno ao caneco. Pode descer as portas aqui desse boteco. A cachaça vai me consolar. Chorando largado na mesa de um bar. Aí, chorei de novo. O Caisson avisa a ela que vou em torno ao caneco. Pode descer as portas aqui desse boteco. A cachaça vai me consolar. Chorando largado na mesa de um bar. E já tô de volta. Uma hora e dez minutos. Hoje a gente tá falando das doenças de outono e inverno. A gente tá aprendendo a fazer ikebana. E também curtindo o modão da hora. E o doutor Rael tá aqui comigo. Ele é otorrino. Ele já me falou no outro bloco. A respeito das doenças que podem vir nessa época do ano. Se você perdeu, depois você corre lá no nosso portal, tá? E eu tenho uma perguntinha dos nossos telespectadores. Pra você, doutor. Vamos dar uma olhada. Quem é? Pode colocar. Opa! Jéssica Cristina de Adamantina. Toda mudança de tempo, minha bebê e meu filho de cinco anos ficam gripadinhos. Eu queria saber o que devo fazer. E aí, doutor? É verdade isso. As crianças sofrem tanto, né? Tem alguma coisa que a mamãe Jéssica possa fazer pras crianças? Pra prevenir que as crianças não fiquem doentes? Olha, o ideal, Mira, é sempre que começar algum quadro gripal, ela procurar um médico especialista, um otorrino-linguologista ou pediatra dela, pra fazer uma avaliação inicial dessa criança e poder dar a conduta correta. Mas algumas coisas que ela pode fazer, que ajuda bastante, é manter sempre uma lavagem nasal nas crianças, que ajuda muito a evitar esses quadros alérgicos, a prevenir, né? Na verdade, colocar um umidificador de ar nos quartos das crianças, evitar de usar muito o ar-condicionado muito frio, porque também pode desindicar de algum quadro gripal nas crianças, ainda mais agora que começa a ficar mais fresco no período da madrugada. Já dá pra deixar sem, dá pra dormir sem o ar. É, já tenta ir evitando, ou então deixar a temperatura um pouquinho mais alta e não tão baixa. Às vezes, até o próprio umidificador, às vezes eu faço isso aqui na minha sala. Quando ele tá bem fortinho, você coloca ele no máximo lá, ele já refresca o ambiente. Incrível. Na hora que começa, não, né, doutor? Mas logo, cinco minutinhos depois, o ambiente já tá fresquinho e dá pra desligar o ar-condicionado sim, porque não tá mais aquele calor de matar, né? Então a gente consegue viver. Agora, doutor, você falou uma lavagem nasal. Com o quê? Porque tem aqueles produtinhos que abrem toda a respiração, tem os rinossoros, tem o solsoro, tem gente que faz com água. O que é o ideal a gente passar no nosso nariz? O ideal, Mira, é sempre utilizar o soro fisiológico. Esses vasos constritores não é muito bom utilizar, porque, na verdade, isso aí acaba prejudicando a mucosa nasal e pode até ter repercussão cardiológica. Olha! Porque ele aumenta a frequência. Tem gente que é até viciado nesse negócio, né? Muita gente, muita gente é viciada em vaso constritor, porque gera a obstrução, gera um desconforto muito grande e o paciente vai lá e a primeira coisa que ele faz é utilizar o vaso constritor. Então, esse que você tá falando, doutor, é aqueles remedinhos, gente, que abrem a respiração, né? Que você tá com a respiração travada, você dá duas gotinhas, cinco minutos depois, você tá respirando super bem. Realmente, é um alívio muito bom, né? Sim, é um alívio muito bom e rápido, só que é prejudicial. É, mas é prejudicial. Então, não, somente se o médico indicar. Lava com soro fisiológico, então, que é baratinho, tranquilo, de comprar pras crianças, pra todo mundo. Quantas vezes por dia? Olha, Mira, eu falo pros meus pacientes que não tem quantidade. Quanto mais, melhor. Porque, na verdade, você tá fazendo uma higienização da cavidade nasal. O salzinho do soro não irrita a mucosa? Não, porque ele tem a mesma concentração do líquido do nosso corpo. Entendi. Então, ele é o que melhor, com mais conforto dá pra fazer a lavagem nasal. A água, por exemplo, já irrita muito a cavidade nasal. Irrita mais do que o soro. Muito mais. Então, o ideal é fazer o uso do soro fisiológico mesmo. Muito bem. Então, tá dada a dica aí pra você, pra gente não ter essas complicações aí no nosso nariz, né? Nesse comecinho, essa mudancinha de estação. Doutor Raia, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado. E agora, vamos conferir os prêmios do SPCAP. Quem mora em Arasatuba, Presidente Prudente e toda a região tem que aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana. No primeiro prêmio tem uma moto Honda CG, no segundo um Fiat Mobi Easy, no terceiro tem um HB20 e no quarto prêmio tem um Chevrolet Tracker 1.4. Você também pode aproveitar os giros da sorte com 20 prêmios de R$ 2.000. É só comprar o certificado de contribuição no valor de R$ 10,00, depois você acompanha o sorteio aqui no SBT dia 31 de março e lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E hoje é sexta-feira, hoje tem música boa no SBT e você e eu vou fazer uma rima porque eu sou locutora de... não sei. Aê! O que é que é fácil? Água mole, pedra dura, mulher quando quer beijar na boca, ninguém segura. Aê! Não era beijar na boca, mas aí cada um pensa o jeito que quiser, né? É uma boa... Gostou, Naldo? Gostou? Gostei demais. É uma boa opção. Vai me contratar? Ô, louco. Eu queria ser aqueles palhacinhos lá do rodeio que fica lá correndo do todo. Então, foi até bom que você mencionou, eu queria ser aqueles palhacinhos, tem gente que acha que são simplesmente palhaços, né? E na verdade... Os caras são fera, né? Tem caras pintadas, na verdade, são salva-vidas, eles fazem um trabalho primordial, o trabalho mais importante dentro da arena, ali na hora da montaria. Eles ficam vestidos daquele jeito pra chamar a atenção do todo? Pra chamar, exatamente. Eu acho que até pra, na verdade, assim, ao mesmo tempo que eles são salva-vidas, são anjos, a gente costuma dizer que são anjos da arena, do rodeio, anjos dos cowboys. Que legal, hein? Mas o fato deles se maquiar, pra gente deixar mais feliz, né? Então, eles são muito alegres, né? Exatamente, e tem literalmente os palhaços que fazem acrobacias na arena, também. Então, cada um tem sua função dentro do rodeio, mas aqueles caras que três principalmente ficam ali, quando o touro tá pulando, se jogam, são salva-vidas. Uau! É, são bem treinados. Eu tô sabendo também, o Passarinho me contou, que você ganhou Máquina da Fama, é isso aí? Você foi lá? Fui, um dos ganhadores. Então, foi muito bacana, porque, na verdade, assim, eu sou sumatogrossense, né? E eu tô com a barba, assim, eu acabo perdendo um pouco a característica, assim, que eu tenho uma aparência muito grande com o Almir Sater, né? Sem a barba, cabelo um pouco mais comprido. É, eu vi umas fotos suas. Exatamente, e aí acabou calhando e eu fazendo, participando do concurso, né? De mandar os vídeos, né? Eu cantando e tal, pra fazer homenagem a algum artista. Entre eles, entre o artista, foi escolhido foi o Almir Sater. Muito bom, muito bom. Depois você puxa lá, joga o nome do cara aqui lá no YouTube, você vai ver que ele é famoso. E quero aproveitar também, antes que eu me esqueça, de mandar um beijo muito carinhoso, que eu recebi uma visita especial hoje da Mariana, da loja Trezanas, de Araçatuba. Ela, o Leandro, a Dani, um beijo pra toda a família de vocês aí, tá bom? Obrigada pelo carinho, né? Eles são demais, né? Nossa, o que que é isso? É uma irmãzona, eu quero a Mariana, a Dani, enfim, toda a galera. Inclusive, eu tô vestido aqui há três anos, ó. Três anos, lógico. Tô traído aqui, ó. Eu também tenho, mas eu vou falar, essa camisa é da hora. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, de coração, Deus abençoe. Eu só quero agradecer ao Barreto, Luiz Barreto, pelo carinho maravilhoso. Quero parabenizar pela capacidade que ele tem. O SBT tá maravilhoso em Araçatuba. Nossa, demais. Obrigada. Muito obrigado, eu sou muito grato, muita gratidão por tudo isso. Só crescimento. Então, por favor, vamos encerrar o nosso segundo bloco? Vamos, com a moda. Essa moda aqui, inclusive, tá tocando em todo o Brasil. O parceiro Lucas Prata, que a nossa moda chama-se Chumbo Grosso. Rapaz, essa moda é boa demais. Olha aí, ó. Alô, Cajumi. Em maio, nós estaremos aí fazendo um grande show dia 9 de maio. Olha lá, prefeitão Gustavo. Meu apelido carinhoso É de Chumbo Grosso Calibre 44 Famoso Bicho do Mato Meu apelido carinhoso É de Chumbo Grosso Calibre 44 Famoso Bicho do Mato Segurança SBT e você E me dá senhor Sou um gaúcho, prigueiro, moreno, parceiro de um grande é um grande Toco minha gaita com facilidade e deixo saudade por onde eu amo Menina bonita, não chores por mim Respondo assim quando ela me quer E sou muito novo para me casar E quem vai procurar uma outra mulher Já estou de volta a uma hora e 21 minutos E olha, eu quero que o seu final de semana seja muito gostoso, tá? Eu quero que você me prometa Que você vai fazer alguma coisa por você nesse final de semana Alguma coisinha que você gosta Pode ser qualquer coisa Pode ser cozinhar Pode ser dormir mais um pouquinho Pode ser ficar com as crianças Pode ser dar um banho no cachorro Não importa Eu quero que você faça alguma coisa Para você ser mais e mais feliz, tá? Não importa o tamanho, não O que importa é a alegria que vai trazer para você Combinado? Tá valendo a partir de agora, tá bom? E ó, tá valendo também que eu quero te mostrar as minhas semijóias Ai, eu tô tão apaixonada daquela que você quer dormir com ela Sabe, que você não quer tirar de jeito nenhum É Fernanda Mazieiro Semijóias Parceiraça Há mais de dois anos comigo aqui no SBT e você Eles entregam em todo o Brasil, tá? E eles estão selecionando consultoras Então, você aí que quer uma renda extra Olha só meu bracelete, que amor Lindíssimo, né? Se você quer uma renda extra aí Você pode realmente ligar para eles, tá? Tô com esse brinco, essa gargantilha também, ó Muito legal E tem peças para todas as ocasiões, tá bom? Entra lá no Instagram, Fernanda Mazieiro Que você vai ficar por dentro das peças E agora, vamos acabar a nossa quebana? Vamos, que eu tô curiosa para ver o que a Leila fez aqui Leila, Leila, você mediu as folhagens no outro bloco Se você perdeu, você vai lá no nosso portal Para depois você rever Você colocou duas Sim Você só espetou ali Eu fixei entre os preguinhos, a gente chama, né? Os preguinhos que tem ali, tá? Tem uma postura correta, grau de inclinação Mas isso são técnicas muito detalhadas, né? Então não dá para a gente explicitar tudo aqui Sim O importante é que elas formem um triângulo escaleno Ou seja, com três lados desiguais Porque é isso que gera toda a harmonia na ikebana E o que que você pensa? Quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos Na hora que você tá fixando uma ikebana, fazendo uma ikebana? Você pensa em coisas boas? Você pensa em quem você ama? Ou você pensa no que você quer que aquele arranjo traga para a sua casa? Então, quando eu... Eu vou falar de mim, né? Como praticante Quando eu estou fazendo ikebana Eu peço que essas flores possam irradiar nesse ambiente Muita energia para harmonizar o ambiente E as pessoas que entrarem em contato com ela Naturalmente, eu vou me sentindo harmonizada também Olha aí Deixa eu virar um pouquinho para cá só para mostrar Para tirar a folha do seu rosto Tá bom aqui, gente? E agora o que a gente faz? Agora nós vamos colocar o terceiro ramo Então, coloquei o ramo que representa o sol O ramo que representa a lua E esse agora vai entrar como o ramo que representa a terra Tá? Certo Ikebana não dá para fazer de costas, como eu falei Então, a gente faz de frente para a gente Depois a gente vira de novo, não faz mal Porque tem o grau de inclinação, de fixação e tudo mais Você precisa fazer certinho Certo Então, eu vou fixar aqui o ramo da terra Depois vocês vão perceber que forma um triângulo escaleno Entre a base das folhas Essa seria a frente E agora as flores? As flores, nós vamos escolher três flores principais Dentre elas, assim A mais fechada Vai ser o nosso futuro Representa o nosso futuro A que está entreaberta Representa o nosso presente E a que já está mais aberta Desabrochada Representa o nosso passado Faz todo sentido, né? Sempre rosas? Não Para combinar com essa forma Que é do crescimento vertical Então, veja Os ramos têm crescimento vertical E as flores também Porque elas se harmonizam E uma complementa a outra Que gostoso, né? A flor, ela tem medida também? Não A flor principal, ela tem que ser Menor que o ramo da lua Tá Essa é a qual? Essa é a primeira É a flor do futuro Do futuro É a mais fechadinha É a mais fechadinha lá Essa é a mekebana ansiosa Começa no futuro Tá? Então, eu vou fixar aqui No centro do ranadomê Mas entre os ramos Que graça Entre os ramos Já vou virar pra você, tá? Vou esperar a Leila Pôr as três florzinhas Aí Daí ela vai pro próximo A próxima é entreaberta Que é o meu presente O presente Bom Dá aquela ajeitadinha Os pés das plantas Sempre aqui Das flores Sempre unidos, né? Se uma pessoa quiser fazer em casa Sem fazer o curso Depois pode se aprimorar Um pouco mais Mas ela pode seguir Mais ou menos O que você tá falando Sim, sim Tudo bem, né? O princípio é esse, tá? E gente, as plantas Ficam mais ou menos Em cima do ranadomê Dois dedinhos de água Tá? E agora nós vamos Para o passado Isso que foi Representa o nosso passado A flor que já desabrochou Sim, a mais aberta A mais abertinha Essa ikebana Ela não é Para ser colocada Num centro de mesa Num ambiente onde Não tenha um fundo Ela precisa Ter um espaço Que tenha Que ela tenha Pronto Foi Desculpa Ai Ih, agora eu dobrei Estraguei a flor, gente Vamos trocar a flor Acontece Vamos ver hoje Pode pôr força Como eu fiz Isso Você viu uma técnica Você já descobriu Não tô forte, Naldo? Você viu? Você já descobriu Você já descobriu Para me desculpar Aqui Não precisa ser força Foi já? Isso Agora você faz a inclinação Depois ela A flor obedece Quando a gente também Quando a gente também obedece Ixi, tô toda desobediente Não, é Sabe o que que é isso? É É a falta de 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 prática De prática, é Se você começa a manusear Porque é delicado, né, gente? E além do que as rosas Possuem espinhos A gente tem que saber lidar Com os espinhos É lidar com as coisas ruins da vida, né? Exatamente Com as dificuldades Tem gente que fala que eu sou louco Porque eu fico conversando com as plantas E elas falam Mas cara, é louco Tá pirando E não é verdade Elas entendem, né? E ela responde Ela responde E ela responde Vamos botar os raminhos, então? Agora Já colocamos a básica A forma básica Agora eu quero ainda dar uma 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 alegria Um up Aquela coisinha, assim Que nem a gente fala Mulher não gosta Você falou Sim Agora a gente vai pôr os acessórios Isso Não precisa Já está pronta Mas eu ainda quero dar uma Uma graça Quanto tempo dura uma quebana? Depende do clima Depende do material Que você está usando Da flor que você está usando Eu vi que a florzinha Começou a ficar murchinha Eu já posso trocar? É Não é bom ter a flor murcha Não, nem deixa Então Ela já cumpriu a missão dela Então assim que a flor Ela começa a dar O indício Que ela está ficando triste A gente pode repose Devolvê-la para a natureza É uma flor triste Eu estou com dó Daquela ali Que eu quebrei a perna dela Já já a gente vai Gente, ela cortando Cortando dentro da água Para a florzinha não sentir Eu vou lá e ponho a mão E quebro a flor Mas acontece Eu falei que eu tinha Duas mãos esquerdas Vou ficar com a mão para trás É só questão de prática Viu? Isso tudo vai se tornando Mais suave Isso aí Mesmo porque Você nunca lidou Com o Hanadomê Não E Muito bem Leila, enquanto a gente vai montando Eu quero já deixar Meu agradecimento Para você ter vindo Agradecimento E parabéns também Pela sua arte Eu que agradeço Nós agradecemos Nossa, muito lindo Muito lindo Muito bonito mesmo Parabéns Agradeço a oportunidade E Você de casa pode fazer A gente Pode se especializar Que é realmente Que as pessoas pratiquem Se não for Ikebana Dentro de toda a sua técnica Mas que traga a flor Para o seu ambiente E não é só a flor plantada Mas é a flor vivificada Ou seja Cole aquela flor No seu jardim Transporta para um recipiente Que tenha água Um detalhe Na época da dengue Agora, gente Antes que alguém pergunte É bom a gente cuidar da água Tem que trocar todos os dias A água de Ikebana E também Se puder Coloca umas três gotinhas De cloro Água sanitária Evita a proliferação Do mosquito da dengue Muito bem Querida Muito obrigada Muito prazer em conhecê-la Parabéns pela sua arte Tá bom? E você aí de casa Faz a sua Ikebana Depois você manda a foto Para mim aqui Tá bom? Eu vou colocar no programa E vou mandar para ela também Eu quero ouvir a gente Manda assim Vamos lá Naldo Barretos Ele é locutor de rodeio E blá 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 Precisa aprender a fazer esse negócio Precisa treinar, viu? Precisa treinar Precisa treinar Me fala da sua agenda de shows, moço Ô, então Vou estar na agenda de shows Graças a Deus Vou estar dia 5 agora Dia 5 e 6 Graças a Deus, Mira Vou estar na Austrália Estarei na Austrália Em Sydney Graças a Deus Que bom E eu quero aproveitar aqui também E agradecer o Hélder Moreira Que é o Elvis Presley Brasileiro Que é o cara Que melhor representa o Elvis Presley Inclusive a Priscila Presley Deu todo o material do Elvis Para ele Por conta das vozes serem Eu fico falando Fico até arrepiado Porque é um cara maravilhoso Vamos estar junto com ele também Nessa viagem Né? E com toda a equipe E dia 5 e 6 Nós estaremos lá na Austrália Em Sydney Depois nós estaremos Dia 15 Também No próximo mês agora No Havaí Né? E no dia 11 de maio Estaremos em Ribeirão Preto Uma área xalão Que é uma área maravilhosa Que vai estar top O Lucas do Luan Fez a gravação do DVD lá No dia 9 de maio Estaremos em Cajubi Já agradecendo mais uma vez Um beijão carinhos A toda a família de Cajubi Que é a minha cidade de coração O prefeito Gustavo Enfim O cara é O Wesley O Wesley Rapaz, você viu As oportunidades, né? Graças a Deus Graças a Deus É merecimento, meu amigo Amém Obrigado Quero agradecer vocês Por terem vindo Josué Vinícius Muito obrigada Obrigado a você Sucesso pra você E por favor Eu vou me encerrar o programa Que eu tô Estoradíssima Aqui O pessoal tá brigando Comigo já Rapidinho aqui O Luiz Barreto Muito obrigado Carlos Hernandes A Mariana Todo o pessoal lá Da Três Anas também O Vaguinho Animal Enfim, abraços Rádio Petro 98,9 A Sueli, o Marcial E toda a equipe Bande FM de Olímpia Rádio Colina Bruna Enfim, toda a equipe também E shows dia 11 de maio Portanto Ribeirão Preto Dia 9 em Cajubi No dia 18 de maio Estaremos em Rancharia Muito obrigado E um beijo carinhos A minha mamãe Que eu amo demais Minha mãe Olha, Deus abençoe Parabéns meu pai Enfim, meus irmãos Todo o pessoal de Cajubi Beijo carinhos Estaremos no rodeio de Cajubi Em maio, moçada Dia 9 de maio E você de casa Fica com Deus Aproveita o seu final de semana Não esquece que eu te falei Faça alguma coisa por você Tá bom? Depois você me conta Um beijo, tchau E essa música aqui Inclusive nós fomos ganhadores Do Máquina da Fama O Mirsater Muito obrigado Muita gratidão Rapaz, que você vá A qualquer lugar Desde que seja Sempre em frente Muito obrigado Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte É infeliz, quem sabe Só leva a certeza Fique muito pouco O que eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva E agora é o seguinte Essa aqui Eu não deixo não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vendeu meu gado Pra morar Num condomínio Fechado Me deu um tênis De presente Falou que a botina Não combina mais Com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei O que o coração sente SBT Vai pro I Vai Com o seu amor Deixa de ser pião De ouvir o rodão Meu violão Não deixo não Não deixo não SBT e você Largar o meu chapéu Pra usar já E aí